E aí, felas! Vídeo novo aí, Academia Review. Tô treinando na Athletic Las Vegas Clubs. É uma academia onde tem várias sedes aqui em Las Vegas. Acredito que nos Estados Unidos. Se liga, isso aqui é apenas estacionamento da academia. Só estacionamento. Isso aqui é a frente dela. Eu treinei nenhuma. Tá na revisão aí das academias. Essa é uma segunda sede que eu tô treinando. E vale a pena ter o review, porque ela custa apenas 33 dólares. E pro americano, 33 dólares não é nada. Episódio novo aí, curte a vinheta. Se puder deixar aquele like, compartilhar no Facebook aí pra fortalecer. É nóis, meio-dia, no sábado. Só que essa academia é 24 horas, não fecha nem no Natal, ano novo. Bora lá, a entrada da academia. É nóis, bora conhecer mais uma. Tamo junto, é nóis. Porra, curte aí. Eu insisto nessa busca. E por onde eu passo? Todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino. Secando até a lágrima, trincando o cor inteiro. Um dia eu sou alguém que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, meu shape, estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Aqui é a entrada da academia, ó. Tem um espaço de luta já. Tá tudo incluso nos 33 dólares que você paga. É um espaço de luta aí. Quando eu penso que eu já vi de tudo, velho, que eu coloquei a maior academia que eu já treinei, eu acho que eu vou ter que mudar o título da academia. Se liga a academia que eu tô treinando agora. Se liga isso aqui, tio. O que que é isso, irmão? Dá um ligo. É uma academia, um shopping. 33 dólares, velho. É caro? Depende. Nunca fecha, 24 horas por dia. Quando que você vai revezar aqui, velho? Fala pra mim. Eita, pô. Vou ter que mudar o título da academia lá, velho. Isso aqui é outro espaço. Espaço de cima aqui da academia. Tem exercícios de alongamento. Você pode alongar seu corpo, ó. Variedades, né? Tem uns cinco desses. Aqui é pra abdominal. Dá um ligo. Acredito que essa arinha aqui seria uma... Uma academia... Puta, mano. A academia tem um circuito, irmão. Vamos dar uma corridinha dentro dela aqui. Bora. Abdominal, hora de abdominal. Porra, a academia tem um circuito dentro dela, velho. Se liga de caminhada, irmão. Tem espaço aqui pra você fazer uns alongamentos. Dá um ligo. Tem uma mini pista aqui dentro, velho. Se liga a cena, tio. Se liga. Vamos dar uma corridinha aqui. Dá pra dar uma esquentada, hein, velho. Fazer um tipo de treinamento diferenciado. Onde você treina e corre ao mesmo tempo. Tipo, acabou de treinar. Correu. Treinou. Correu. Puta, se liga a cena, irmão. Tô parecendo uma criança aqui, velho. Nossa, mano. Olha o tiozão fazendo aqui. Aqui é uma outra salinha específica. Onde você tem uma sala de dança. Que dá pra fazer aquelas danças. Tipo, se ela dança, eu danço. Mano, se liga a cena aqui, a sala de... Vamos mandar ela pra baixo. Olha lá em cima, irmão. Que porra de academia é essa, velho? Mano, eu tô no Vale Encantado, irmão. Eu vou ter que mudar o título lá da academia. Vamos ver se a água tá quente. Água gelada. Bora tomar um pré-treino aqui pra curtir o vídeo na brisa, né? Isso aqui é uma ciclone que eu comprei lá na Gold's Dream. É um pouco pesadona. Todas as academias aqui tem ar-condicionado gelado porque aqui é extremamente quente. Mas, mano, vou ter que mudar o título da academia lá, mano. Essa é a maior academia que eu treinei em Vegas. Muito foda. Fodasticamente foda. Não tem nem o que falar, velho. Bom, além de ter aquelas esteiras lá embaixo, tem mais essas esteiras aqui. Se liga a cena. Fora a pista de corrida que você tem. Olha, até lá embaixo. Olha o cara vindo correndo. Que tipo de treino. Mano, no personal aqui dá pra fazer muita coisa, velho. Muita coisa. Dá pra fazer tipo de treino diferenciado. Pra idoso, pessoa diabética. Se liga, irmão. Você que curte correr. Você que tá se preparando pra maratona aí, velho. Dá um ligo. 33 dólares, irmão. Você ainda pode treinar nas sete academias distintas que tem aqui. Tipo, tem sete academias perto aqui. Uma diferença de... Às vezes você tá na casa da sua tia, na casa da sua avó. Você pagando 33 dólares mensal. Você tem direito de... Legal trabalhar com esse tipo de pessoa idosa aqui. Fazer um treinamento com ela. Você tem isso aqui, esse espaço, velho. Dá um ligo. Fazer um tipo de treino bem diferente, velho. Você vai revezar quando aqui, irmão? Você tá treinando? Ó, dá pra ver a televisão ali, ó. De boa. Suave. Marque aquele amigo, velho. Que paga 200 conto na academia no Brasil. Marque ele aí. Compartilha no seu Facebook aí, velho. Isso é revolução, velho. Dá um ligo. Lembrando que o que faz a diferença é você, velho. Às vezes a sua academia aí de 30 reais, você reveza com mil pessoas. Motivação tá dentro de você, velho. Mas ó que legal esse tipo de treino aqui, velho. Se liga, pessoa idosa. Mano, isso que eu quero trabalhar, velho. Isso que eu quero manjar. Esse tipo de treinamento aqui, velho. Treinamento bem diferenciado, velho. Esse é o tipo de treinamento, velho. Pessoa doente, de cama. E o cara tá buscando academia. Isso que é motivação, velho. A motivação tá dentro de você, cara. Mais uma repetição. Quem repete pra ele aqui? Será que ela tava gostosa? Tá treinando por ser gostosa? Tá treinando pra ser melhor? Pra chegar nessa idade aqui bem. Chegar nessa idade aqui e não precisar de um coach. Você mesmo fazer a sua repetição, velho. É isso que é motivação, velho. Olha, é isso que me motiva. Cada dia mais ser o melhor, velho. Isso que é motivação, mano. Isso que é motivação, mano. Motivação tá dentro de você, irmão. Vou ficar um minuto aqui gravando esse velho que me motiva, truque. This is the motivation. This is the revolution, bro. Come at me, bro. You made, bro. Motivação, meu irmão. Tá dentro dos is ou tá dentro do seu espelho, parceiro? Você consegue. Você pode. You can. Só basta também lá. Muito foda, mano. Você vai revisar quando aqui, irmão? Quantas esteiras tem sua academia, parceiro? Sala de dança lá? Se ela dança, eu danço. Dá um ligo, ó. Lá onde eu tava tomando pré-treino. Aqui já é outra sala com esteira aqui em cima. Dá um ligo, mano. Só corrigindo o que eu falei que era 33 dólares, você paga 70... 33 você tem direito a treinar nenhuma só. 70 dólares você tem direito a treinar nessa e nas outras. Eu treinei nenhuma, passada. Mas se liga isso aqui, irmão. Você vai revisar quando, parceiro? Quando você vai revisar aqui, irmão? Fala pra mim. O que é uma sala? Os aparelhos parecem que são deles próprios. Eu não sei, mas eu acho que é. Essa é a marca de aparelhos, ó. Não é muito aquelas aparelhos muito chiques, tá ligado? Muito... Mas, mano, é o necessário. Eu acredito que é até o mais do que o necessário. Você vai revisar quando aqui, irmão, parceiro? Fala pra mim quando você vai revisar. Fala pra mim quando você vai revisar aqui, parça. Vamos contar quantas máquinas de supino tem ali. Não, de leg press eu tô vendo ali, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. De supino dá pra ver lá atrás. Umas dez. Olha os double lá atrás. Máquina de perna. Você vai revisar quando aqui, parça? Lembrando que é 33 dólares. Você pode treinar apenas aqui. 70 dólares você pode treinar na set que tem. Essa é uma das maiores. Tem uma que é a mesmo nível dessa. Vou tentar treinar nela. Mano, eu tô muito motivado. Tô falando igual quando eu tô com o Reggio na balada, velho. Mano, eu tô na brisa do pré-treino ainda. Tô tomando pré-treino ainda, velho. Se liga a pista de corrida dando volta na academia, velho. Mano, muito foda, truto. Tô muito motivado, irmão. Se liga aqui, ó. Eu tô no segundo andar, velho. Tem mais espaço lá em cima que eu vou mostrar. Você que é coach. Você que tá estudando educação física. Você que... Puta, eu tô muito animado de trabalhar aqui no... Mano, ó. Se liga a cena de um cara... De um cara que quer ser um professor treinar numa academia dessa, velho. Não tô desvalorizando a academia no Brasil. Mas, mano, olha o leque de possibilidades que a gente pode treinar aqui, velho. Com o idoso. Com a pessoa gorda. Com a pessoa obeso. Com a pessoa diabética. Com a pessoa que... Porra, mano. Ah, eu não quero fazer na esteira. Vamos correr aqui, seu gorducho. Bora correr aqui, ó. Ah, eu não quero treinar porque eu tenho que revezar. Bora treinar aqui, mano. Aqui parece uma pista de Cooper, velho. Várias pessoas treinando. Um com o seu objetivo. Você não vê muita conversa. Cada um com o seu fone de ouvido, ó. Bora, bora treinar, porra. Mano, eu tô muito motivado, meu irmão. Não sei porquê. Eu quero treinar. Hoje eu vou treinar a perna gravando ainda pro canal, velho. Treinar a perna gravando pra nessa porra. Mano, eu tô muito motivado, parça. Você é um assalariado nos Estados Unidos. Você ganha... Vamos... Você é um americano. Ganha 3 mil dólares. 4 mil. 70 dólares. É caro pagar pra sua saúde, pro seu futuro. Pro seu presente. Tá bem com você mesmo? Quanto vale seu presente? Aqui eu já dei uma volta na academia. Eu vou descer lá embaixo pra mostrar lá embaixo agora. Paguei 2 dólares no... 2 litros de água gelada. Aqui é uma mini geladeira que a gente tem no meio da academia. 40 gramas de proteína por coisinha. 50 gramas de proteína por coisinha. 3 gramas de açúcar. 1.5 gramas de... Gordura. Isso é uma geladeira de uma academia de grande porte. Água. Lanche pras pessoas. Normalmente quem treina de verdade traz sua... Às vezes você esquece, velho. Por um acaso você esquece. Se tá na corrida trabalhando, esquece a sua marmiteira, velho. Dá pra meter um pós-treino aqui, ó. Fora os... Os lanches que você pode fazer aqui, as vitaminas. E... Você esqueceu seu pré-treino, por um acaso, ó lá. Tem uma dose de pré-treino lá que você pode comprar aqui. Você esqueceu seu BCAA, velho. Dá pra tomar uma dose de amino. Você é um coach, quer passar um aeróbio diferente, um tipo de treinamento diferente, tipo de tênis que seja. Dá pra treinar aqui também, dá pra fazer um tipo de treino assim, ó. Com a bola. Às vezes a pessoa não curte fazer um aeróbio muito parado, muito correndo, muito estático na esteira. Não curte correr lá em cima. Vamos fazer um aeróbio aqui na... Jogando tênis. Além de uma... Duas, a gente tem três salas, não somente duas. Tem uma terceira aqui, ó. Quer brincar, fazer um tipo de treino, ó. Um tipo de treino bem específico. Você que joga treino, esse profissional, não quer treinar na areia, não quer se sujar. Vamos brincar aqui. Vamos treinar sério. Brincando. Quer jogar pro teto, pra onde você quer. Aqui é a parte de baixo, ó. Parte de double. Mais foda de treinar. Eu já treinei em academia, mano. Não liga de treinar em academia de bairro, mano. Muito pelo contrário. Eu curto pra caralho. O clima é muito foda. Mas o mais foda é você chegar na academia e ter um halter de 12 e o outro de 12 faltando. Porra, mano. Como isso, velho? Não ter banco na academia. Os bancos tudo cheios de micróbio. Cobre. Micróbio. Não sei falar essa palavra. Eu tô na gringa e tô muito motivado. Aqueles bancos tudo cortado aqui, tá ligado? Mano, isso é muito nojento, cara. Não é querendo ser mimimi, não, mano. Mas, porra, ó. Banco lisinho. Uma puta academia dessa. Deve ter alguém só pra cuidar dessa parte, velho. Isso que é interessante, cara. Você tem uma higiene, pelo menos, velho. Tô desmerecendo nenhuma academia, não. Pelo contrário. Eu quero buscar que todas as academias tenham um padrão, velho. Na minha academia, onde eu treino mesmo, tem rasgo assim, velho. Isso é muito foda pra você pegar uma doença, uma alergia. Algo do tipo. Então, os doubles, mano. Ó. Tem quatro doubles igual, velho. 75, 75, 75. Às vezes, uma pessoa tá usando, mano. Só que uma das partes, velho. Tem mais doubles pra lá. Aqui você pode jogar o peso no chão, velho. Muito interessante isso. Você poder jogar o peso no chão. Outra parte de double lá. Quer fazer um treinamento diferente de aeróbico na bike, ó. Dá pra você dar aula pra 100 pessoas aqui, ó. Curto espaço, espaço curto. Aqui dá pra pôr telão. Aqui tem aquele espaço pra pôr um telão, pra um filme, pôr algo motivacional. Dá pra você passar uma filosofia de vida aqui, correndo. Muito foda, velho. Você quer ser coach, quer ser um profissional da hora aqui, você tem um leque de opções pra você passar o seu ensinamento. Você que gosta de dar artigo científico, gosta de ver diferença, treino, potência, treino muito específico. Mano, aqui dá pra você pôr todo o seu leque de conhecimento, velho. Ah, no meio dos homens. Existe uma sala especificamente pra mulher nessa academia, ó. Uma, especialmente para as mulheres, ó. Somente mulher, não existe homem. Às vezes você quer treinar, fazer um agachamento, tem aqueles cueca tudo te olhando. E é isso aí. Tô finalizando o vídeo aí, ó. Tanto de escada que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Pra gente fazer um trabalho legal de aeróbia aqui, ó. Dá um negócio, ó. Com o tanto de TV lá em cima. Um com cada canal. Aí você quer fazer um...